Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 273 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trapé, capítulo 25. Mensagem da Comunhão Eclesial Enquanto defende a fé católica contra os maniqueus, Agostinho combate já, com generoso empenho, a fronte donatista. A triste laceração da unidade da Igreja Africana, provocada pelo cisma donatista, durava já, entre altos e baixos, mortos por quase um século. Não é o caso aqui de refazer a história, narrando os feitos e desfeitos. O cisma explodiu em 312, mas suas raízes vêm da perseguição de Diocleciano e, mais remotamente, da teologia de Cipriano em torno do batismo. Explodiu, organizou-se em um partido, entre aspas, difundiu-se por toda a África, resistindo às leis de repressão. Em pouco tempo, a maior parte das igrejas africanas, que eram muitas, mais de 600, tinham dois bispos, dois clérus, dois agrupamentos de cristãos, os católicos e o partido de Donato. A história desse doloroso fenômeno foi narrada muitas vezes. Optato e Agostinho deram-nos uma interpretação teológica, enquanto estudiosos modernos, como Frendt e Bresson, insistem, sem chegar a convencer na interpretação sociopolítica. Aqui, inclusive, eles citam a obra do do Ives Congar, sobre o donatismo, o famigerado Ives Congar. No que diz respeito à Ipona, a situação era particularmente delicada. Na cidade, os católicos eram minoria. De sua igreja, Agostinho podia ouvir as vozes dos donatistas reunidos na deles. Nos arredores, como em Sinitum e Fussala, sua presença tinha desaparecido. Em geral, toda a igreja católica africana estava em um estado de prostração. Abre aspas, começou a levantar a cabeça, aqui ele está citando o possídio na vida de Santo Agostinho, com a nomeação, fecha aspas, com a nomeação de Aurélio como bispo de Cartago e de Agostinho como sacerdote de Ipona. Em 393, celebrou-se um concílio plenário em Ipona pela reforma da igreja africana. Logo depois, Agostinho deu início à sua grande obra pela unidade e pela paz entre os cristãos. Começou na cidade que o havia querido sacerdote, mas logo estendeu seu raio de ação a toda a África. Os discursos, as cartas e os livros multiplicaram-se com rapidez surpreendente. A resposta aos donatistas A primeira obra é O Salmo contra o Partido de Donato. Um canto popular abecedário em forma de salmo responsorial, o solista cantava as estrofes, o povo repetia o estribilho. Composto por razões pastorais, não segundo as leis da prosódia clássica, mas segundo o ritmo e com o esboço de rima. Permanece como um dos primeiros e mais interessantes exemplos de poesia popular. Tinha o objetivo de levar ao conhecimento do povo humilde e letrado a história do donatismo e as razões que mostravam sua falsidade. O proêmio diz assim, abre aspas, É algo vergonhoso escutar um discurso e julgar com parcialidade. Todos aqueles que são injustos não podem possuir o reino de Deus. Ninguém pode tolerar que se lacerem as vestes de outro. Quanto mais é digno de morte quem lacera a paz de Cristo? Busquemos, sem engano, quem foi o que fez isso. Fecha aspas. O povo respondia, Vós que há mais a paz, julgai agora qual é a verdade. Essa é a resposta do canto, né? Logo depois, refutou uma carta de Donato que depois de Maiorino foi bispo dos sismáticos em Cartago e que pela forte personalidade dera nome à seita. Essa obra foi perdida. escreveu também uma longa carta. A primeira sobre a questão donatista que abre aspas senhor de Letíssimo e Honorário Irmão Maximino fecha aspas bispo donatista da vizinha Sinitum acusada acusado de ter rebadizado um diácono católico. Depois da consagração episcopal a ação tornou-se mais intensa. podem se dividir em dois grandes períodos antes e depois da conferência de 411 para a qual foi convidada e da qual foi infatigável promotor. Até por volta de 397 escreveu dois livros intitulados contra o partido de Donato atualmente perdidos atualmente perdidos de 400 a 406 que é o período de maior atividade respondeu a todos os escritos provenientes da parte adversária dos bispos Parmeniano de Cartago e Petiliano de Cirpa do gramático Crescônio e de donatistas anônimos. As obras contra Parmeniano Petiliano e Crescônio totalizando nove livros constituem os grandes tratados sobre a questão donatista. Mais tarde acrescenta-se a estes um livro sobre o único batismo contra Petiliano que doutrinalmente não acrescenta nada de novo mas que foi escrito para não faltar com a regra que se impôs de nada deixar sem resposta a custo de repetir-se até o tédio. A esse propósito diz-nos nas retratações que foi um livro que o Santo Agostinho também escreveu abre aspas enquanto multiplicávamos nossos esforços com frequentes discussões contra os donatistas um leigo trouxe até nós na igreja alguns de seus argumentos contra nós parte a viva voz parte escritos em breves proposições que acreditávamos ser favoráveis a sua causa respondemos de forma muito breve esse pequeno livro tem por título contra aquilo que trouxe centúrio da parte dos donatistas fecha aspas a pequena obra foi perdida mas valia a pena recordá-la como uma confirmação da regra indicada agostinho interessava a agostinho interessava não perder nenhuma ocasião para fazer conhecer a verdade e desmascarar o erro na mesma época escreveu uma obra fundamental os sete livros sobre o batismo contra os donatistas com essa quer tirar-lhes autoridade de cipriano a quem se apelavam nada nada de fato é mais contrário ao cisma que o exemplo de cipriano que não obstante suas convicções e a espereza da polêmica com o papa estevam não se separou da unidade da igreja demonstra aí então a validade do batismo conferido pelos heréticos que era o ponto crucial do problema teológico escreveu também uma obra sobre a unidade da igreja que tem por título carta aos católicos contra os donatistas e outras que foram perdidas provas e testemunhos contra os donatistas outra obra contra não sei qual donatista outra obra advertências aos donatistas acerca dos maximianistas também outra obra obras estas últimas muito breves e de caráter jornalístico mas que testemunham o ardor do bispo que quer fazer chegar a todos de todas as maneiras informações precisas sobre o conteúdo da controvérsia aqui nessa parte aqui da leitura eu quero só chamar a atenção de vocês é o seguinte essa heresia chamada de partido dos donatistas ela invadiu a igreja de forma que existiam dioceses donatistas existiam bispos donatistas bispos hereges né bispos que propagavam a heresia né toda a hierarquia da diocese era donatista os padres eram donatistas né tá certo então a igreja estava infiltrada de clero donatista com toda a estrutura da igreja tá certo então essa coisa de um bispo propagar heresia na igreja não é nova né é muito antiga tá certo hoje nós nos surpreendemos né com uma certa aliás nós nos é a palavra é surpreender mesmo né quando uma pessoa e hoje obviamente leigos dizem que certo bispo está propagando heresia né mas isso é uma uma coisa antiga na igreja né na época dos arianos também foi assim né e os arianos a heresia ariana ela é contemporânea a heresia dos donatistas tá certo então no século 4 e 5 né a conferência de 411 mas o bispo de Ipona acreditava sobretudo na eficácia da discussão franca e sincera a verdade para quem ama a ama sinceramente tem uma força irresistível sabia disso por experiência por isso buscou de todos os modos o diálogo com a outra parte mas muitas vezes em vão em vão apenas chegando a bispo escreveira com esse objetivo ao donatista de Ipona Pro Culeiano o mesmo tinha feito mas de novo em vão com o bispo de Calama Crispino e com um bispo não se sabe bem de onde que respondia pelo nome de Honorato a conferência de Cartago representou a realização de um grande desígnio seu aqueles dias não poupou esforços falou ao povo fez-se promotor de uma ardente proposta para tirar do caminho todo possível obstáculo aceitou as propostas retardantes da outra parte contanto que não comprometesse o objetivo principal conduziu habilmente as discussões aplicando suas grandes qualidades de controversista falou ao povo sobre a beleza da concórdia recomendou a Calma pediu a contribuição das orações dos jesuns das obras boas o sucesso correspondeu ao intento e aos esforços de Agostinho e dos bispos católicos então existiam bispos católicos e bispos donatistas o tribuno Marcelino que presidia a conferência e o imperador emitiram o édito de união mas um édito de união não é ainda a união ao invés disso por muitos aspectos pode comprometê-la para alcançar a união efetiva era necessário de um trabalho inteligente e paciente que não fizesse com que os católicos perdessem os frutos do sucesso obtido e que facilitasse aos donatistas o reconhecimento da verdade demonstrada o bispo de Pona pôs mãos à obra compôs um breve resumo das atas da conferência abre aspas uma obra útil fecha aspas diz o autor abre aspas cuja leitura permite a qualquer um conhecer sem cansaço aquilo que se fez ou consultando os números apostos às questões particulares ler nas próprias atas aquilo que desejar evitando assim sua trabalhosa extensão dirigiu-se também com um livro abre aspas um livro bastante grande e diligente assim diz o próprio autor aos donatistas respondendo as calúnias que seus bispos difundiam sobre o comportamento do comissário imperial e colocando às claras aquilo que havia acontecido na conferência fez a mesma coisa mais brevemente em uma carta sinodal dirigida a eles em nome dos bispos católicos reunidos no concílio de Zerta 14 de junho de 412 a emérito depois um bispo donatista que na conferência estava entre os mais animados defensores da seita dirigiu um livro bastante útil porque com cômoda verevidade contém as razões que mostram a realidade de sua derrota no mesmo período escreveu ao conde Bonifácio um manual sobre a correção dos donatistas no qual resume a história do donatismo demonstra a oportunidade da intervenção das leis e coloca em relevo a bondade da igreja que chama e abraça os errantes mais tarde precisamente em 418 em visita a cesareia da mauritânia por desejo do papa Zózimo falou ao povo sobre a unidade da igreja o célebre Cermo ade cesarensis eclesia pleben e teve uma disputa na presença dos fiéis e dos bispos da província com o bispo donatista emérito finalmente por volta de 420 421 escreveu dois livros contra Galdêncio bispo donatista de Tamugade um dos sete que na conferência de Cartago tinha defendido a seita este tinha escrito duas cartas ao tribuno do Cício executor na África das ordens imperiais contra os donatistas em resposta à exortação que o tribuno dirigia-lhe para retornar à unidade da igreja e para não colocar em prática o horrível propósito de incendiar sua igreja deixando-se queimar nela junto com os seus o tribuno mandou a carta a Agostinho para que respondesse Agostinho respondeu o livro chegou às mãos de Galdêncio que replicou abre aspas não apresentando observa Agostinho nenhum argumento mas mostrando somente não saber nem responder nem calar os leitores inteligentes poderiam dar-se conta disso confrontando os dois escritos o meu e o seu todavia não quis deixar sem resposta uma e outra carta assim meus livros tornaram-se dois fecha aspas a resposta a Galdêncio assinala o fim da polêmica antidonatista um tremendo esforço que durou 30 anos e foi coroado pelo sucesso se o doloroso fenômeno do donatista não cessara de tudo estava em via de esgotamento abre aspas ele triunfou escreveu justamente monso porque soube o que queria e recorreu aos meios indispensáveis soube recrutar os aliados necessários diversos segundo o tempo e as circunstâncias e arrastá-las consigo na vitoriosa campanha da qual era a alma fecha aspas princípios verdadeiros e consequências falsas se a controvérsia maniqueia levou Agostinho a aprofundar e a defender os fundamentos gerais da fé isto é as questões metafísicas a controvérsia donatista que era uma questão doméstica entre duas igrejas cristãs induziu a aprofundar e defender as questões particulares relativas a constituição eclesial tratava-se de fato de duas igrejas unidas na aceitação das escrituras do símbolo dos sacramentos mas profundamente dividida sobre importantes questões sacramentais e eclesiológicas católicos e donatistas com explícita referência a São Paulo Efésios 4 5 concordavam em admitir que há um só Deus uma só fé uma só igreja um só batismo abre aspas lembraste que foi escrito um é Deus uma é a fé um o batismo uma é a igreja incorrupta e verdadeiramente católica tudo isso a concebo mesmo que tenha sido escrito um pouco diversamente mas se como disse tudo isso tudo isso o concedo para que serve a questão que nos divide na realidade daquelas palavras não se pode deduzir o que queres deduzir delas fecha aspas palavras de Santo Agostinho o bispo de Ipona não acusava os donatistas de admitir princípios falsos mas os acusava de tirar consequências falsas de princípios verdadeiros o batismo é um mas isso não quer dizer que não se possa administrá-lo validamente desde que administrado regularmente fora da igreja a igreja é una mas isso não significa que seja composta só de santos a fé é uma mas não quer dizer que se não é acompanhada da caridade basta para conduzir a salvação contra as posições donatistas que eram abertamente sectárias o vigilante pastor fez duas coisas recolheu uma ampla documentação sobre a origem do cisma e ilustrou o mistério da igreja com aquela documentação pretendia restabelecer a verdade dos fatos e tirar do cisma todo o fundamento histórico com essa doutrina aprofundar a teologia eclesiológica e sacramental e tirar dele o fundamento teórico e quis que um e outro tanto o aspecto histórico quanto o doutrinal chegasse ao conhecimento do povo refaz frequentemente a história do donatismo trazendo à luz suas contradições internas ou aquelas que considerava tais mas muito mais recorre à doutrina privada dos fundamentos teológicos importava-lhe demonstrar que no mistério da igreja que consiste essencialmente na comunhão dos sacramentos e na comunhão dos santos os fiéis encontram a segurança da fé a fonte da caridade o segredo da liberdade e a graça da salvação os donatistas entendiam mal tanto uma como outra comunhão comunhão dos sacramentos a propósito da primeira admitiam sim que o batismo administrado na igreja é o sacramento da salvação e que a sagrada ordenação põe o ordenado no ministério hierárquico da igreja mas faziam depender o valor do sacramento da santidade eclesial do ministro santidade que não possuem os traidores que se separam dessa os traidores entre aspas aqui eram os católicos então alguém me perguntou o que previava a heresia vocês vão a Ana perguntou né nós vamos entrar um pouco nisso aqui então sobre a comunhão dos sacramentos né então a então para os donatistas o sacramento dependia da santidade eclesial do ministro os traidores eram os católicos por isso quando algum deles desses passava o donatismo isto é na sua opinião a verdadeira igreja era rebatizado porque o batismo anterior era era inválido né o batismo dado pelos católicos não era um verdadeiro batismo essa doutrina e essa praxe criavam um abismo entre as duas igrejas abre aspas rebatizar um herético é indubitavelmente uma culpa mas rebatizar um católico é um delito monstruoso fecha aspas escreve Agostinho ao bispo donatista Maximino que tinha fama de ter rebatizado um diácono consequentemente seguindo a tradição romana confirmada pelo papo Estevão e pelos concílios de Arles e de Nicea ele reconhecia como válidos tanto o batismo quanto a sagrada ordenação administrada pelos donatistas considerava-os portanto e chamava-os chamava-os irmãos para dar razão teológica dessa atitude diversa acentuou o aspecto cristológico dos sacramentos introduziu uma importante distinção a primeira das muitas que foram necessárias para esclarecer as ideias profundamente confusas dos donatistas uma distinção entre o sacramento verdadeiro e o sacramento proveitoso abre aspas uma coisa é não tê-lo outra coisa é não tê-lo utilmente fecha aspas eis uma síntese de sua doutrina os sacramentos da igreja são de Cristo Cristo instituiu-os em nome e com o poder de Cristo são administrados de Cristo não de donato imprimem o caráter pelos méritos de Cristo são os que são abre aspas o batismo é batismo não pelos méritos daquele pelos quais é administrado mas por santidade e verdade própria por causa daquele que um institui fecha aspas e esse é o ministro principal por isso abre aspas Pedro batiza é Cristo quem batiza Paulo batiza é Cristo quem batiza Judas batiza é Cristo quem batiza fecha aspas por essa razão a igreja católica não rebatiza quem recebeu o batismo independente de por quem ou onde o recebeu não rebatiza para não cancelar abre aspas o título do imperador fecha aspas abre aspas o selo do rei fecha aspas mas reconhece esse título aprova-o declara-o seu combate e quer eliminar só o erro e a divisão a fim de que seja fonte de salvação o que era ocasião de condenação mas ter o verdadeiro batismo não significa estar na igreja como pretendiam os donatistas eles extraíam daquilo que Agostinho concedia motivos para opor-se à união se temos o verdadeiro batismo batismo responde não basta ter o batismo é necessário ter a graça própria do batismo que é a caridade difundida em nosso coração pelo Espírito Santo mas não tem a caridade quem lacera a unidade que não vive na paz católica a igreja não é somente comunhão dos sacramentos mas é também comunhão dos santos dupla união portanto num duplo nível no plano objetivo dos meios da salvação e no plano subjetivo do amor deixa eu ler agora a comunhão dos santos talvez a última coisa que eu vou ler aqui pra gente então comunhão dos santos então a primeira o primeiro argumento contra os donatistas é a comunhão dos sacramentos agora a comunhão dos santos nesse ponto o bispo de Pona introduz outra ideia chave e outra distinção fundamental a ideia chave diz respeito a escatologia a igreja é o povo de Deus em caminho rumo aos eternos destinos na vida futura no além este povo em peregrinação através dos tempos alcançará a imortalidade e a plena justiça é preciso então distinguir entre igreja presente e igreja futura que não são porém duas igrejas mas dois momentos de uma mesma igreja a igreja sem mancha da qual fala o apóstolo não é a presente mas a futura aqui nesta terra é santa mas nem todos os seus membros são santos é o corpo de Cristo mas um corpo misto entre aspas composto isto é de bons e maus é semelhante a uma rede que recolhe peixes bons e ruins um terreno onde estão juntos palha e grãos abre aspas a igreja deste tempo é como uma ira dissêmulo frequentemente dissêmulo frequentemente tem a palha e o grão fecha aspas palha e grão isto é bons e maus vivem juntos visivelmente unidos espiritualmente distintos a separação corporal entre aspas isto é eterna acontecerá no final dos tempos esta inútil nesta doutrina está inútil nesta doutrina a grande ideia das duas cidades que o bispo de Pona desenvolverá mais tarde apresentando a grande síntese da doutrina católica contra os pagãos entretanto urgia trazer à luz uma verdade não menos grande da qual depende a liberdade cristã a igreja na igreja a presença dos pecadores não prejudica nem contamina a inocência dos bons estes tiram sua santidade e sua segurança de Cristo de fato como é Cristo quem batiza e em quem quer que batize assim é Cristo que governa em quem quer que governe e é sempre Cristo a ensinar em quem quer que ensine abre aspas para Santo Agostinho portanto como disse muitas vezes e como repito insistentemente quem quer que sejamos nós vós estáis seguros vós que tendes Deus por pai e sua igreja por mãe embora sejam apacentados juntos ovelhas e cabritos nem todos estarão à direita referente ao aquela parábola das ovelhas e dos cabritos que é que é muito importante que aparece lá no acho que é no evangelho de Mateus se não me engano é o capítulo 24 ovelhas e cabritos nem todos estarão à direita embora sejam colhidos juntos o grão e a palha esta não entrará no celeiro ainda que na rede do senhor nadem juntos os peixes bons e os ruins nem todos entrarão nas travessas ninguém se glorie no homem mesmo que seja bom ninguém rejeite os dons de Deus distribuídos pelo homem mesmo que esse seja ruim ninguém rejeite os dons de Deus distribuídos pelo homem mesmo que esse homem seja ruim isso aqui é uma beleza uma profundidade né esse pensamento de Santo Agostinho aqui mas por estar seguro essa é a grande conclusão fecha aspas para Agostinho né mas por estar seguro essa é a grande conclusão a que chega Agostinho é preciso permanecer na unidade Cristo ensina a verdade mas na cátedra da unidade Deus de fato abre aspas pôs a doutrina da verdade na cátedra da unidade fecha aspas nessa cátedra que é a da abre aspas doutrina doutrina da salvação também os maus são obrigados são obrigados a ensinar coisas boas na verdade as coisas que ensinam não são suas mas de Deus fecha aspas Cristo perdoa os pecados mas na unidade da igreja o poder de desligar e de ligar foi recebido por Pedro que personificava a unidade da igreja abre aspas por isso recebeu um por todos porque em todos vige a unidade fecha aspas quando as chaves do reino dos céus foram dadas a Pedro em Pedro recebeu-a a unidade da igreja a grandeza do primeiro dos apóstolos mede-se pelo fato de naquele momento ele personificar abre aspas a universalidade e a unidade da igreja fecha aspas o mesmo vale para o governo é Cristo que governa a igreja mas na unidade dos pastores que formam uma só coisa com ele abre aspas todos os bons pastores estão no único pastor que forma uma só coisa esses apacentam é Cristo que apacenta portanto o um está nesses e esses estão no um fecha aspas disso se segue que os fiéis por quem quer que sejam governados bom ou mal que seja formam um só rebanho que está seguro sobre um só pastor fecha aspas aqui sobre a comunhão dos santos né e agora ele vai falar sobre outras coisas eu vou parar por aqui a gente termina o capítulo amanhã então essa 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 ideia donatista né essa ideia donatista é uma ideia que ela vai por por várias maneiras ser revisitada depois no futuro né é ou seja lendo aqui as palavras do frei agostino trapé né os donatistas faziam depender o valor do sacramento da santidade eclesial do ministro santidade que não possuem os traidores entre aspas que se separaram dessa os traidores eram os católicos por isso quando algum desses passava o donatismo isto é na sua opinião a verdadeira igreja era rebatizada certo então essa era toda a questão que envolvia a a igreja donatista né a igreja dos puros né essa ideia da pureza é vista dessa forma doentia né é uma ideia que que tem uma vida longa na igreja né uma vida longa não só na época do agostinho mas depois também né vem depois os cátaros e ou seja é vira e mexe tem uma facção né da igreja que se considera pura né que se considera a igreja católica contra a outra facção que é a facção de toda igreja católica que não que não que não se separou né essa outra grande facção que os hereges consideram como como não católicos né é expurgada dessa dessa seita né isso se repete muitas vezes né e hoje nós temos uma ideia que resvala isso né entre nós nessa crise miserável que a igreja passa né muitos se consideram os puros nessa crise né uma crise terrível muito mais complexa do que simplesmente os donatistas né mas essa mancha do donatismo sempre está entre entre nós né nos atazanando né nas várias concepções sobre a crise sobre como vencer a crise enfim essa essa coisa do da pureza de quem é dá os sacramentos é sempre uma discussão né quem dá os sacramentos é quais as ideias de quem dá os sacramentos enfim toda essa confusão é tem aroma de donatismo né certo mas eu quero parar aqui meus comentários para ouvi-los é se houver alguma alguma observação a fazer dessa leitura professor sim essa frase aqui ó também os maus são obrigados a ensinar coisas boas né é me faz pensar o seguinte que é aquela coisa que é tão difícil para nós que é a conformidade com a vontade de Deus é não é e pensando na epístola de ontem Deus às vezes tem muito medo de se se entregar né e aí a gente pensava o que dizia na epístola de ontem que é que Deus não nos vai tentar acima das nossas forças não é não rejeite os dons de Deus distribuídos pelo homem mesmo que esse seja ruim esse homem seja ruim né é é uma coisa é uma coisa se pensar né é Deus dá dá dons até os homens até aos homens ruins né ninguém se glorie no homem mesmo que seja bom porque tudo vem de Deus né o que o santo Augustinho está falando aqui é isso né tudo vem de Deus né mesmo o que os homens mesmo o que os homens maus realizam Deus tem a capacidade de transformar esses males em bens para o seu povo né para o povo de Deus que é que é a igreja né tá certo é isso é uma é uma um discurso muito que faz muito bem para nós hoje sabe para nós relativizarmos todas essas coisas que a gente vive na atualidade devido a crise da igreja né é é uma é uma é uma é uma espécie de mensagem de esperança de calma de calma espiritual né porque a nós hoje nós hoje estamos à procura de alguma coisa que nos nos console no meio de tantas coisas ruins que nós vemos por aí né mas o que nós não se glorie no homem mesmo que seja bom né não procuremos homens bons né é mas confiemos em Deus né confiemos na no na na cabeça do corpo místico né é essa é uma mensagem de no meio da crise que nós estamos vivendo né de muita esperança de muita tranquilidade né que Santo Agostinho nos dá aqui agora né é as palavras de Santo Agostinho como as palavras de São Paulo foram usadas ao longo do tempo por um lado ou por outro né a gente sabe né e é difícil mesmo é é pela pela elevação teológica na obra de Santo Agostinho tirar muitas conclusões práticas que não sejam dúbias ou qualquer coisa parecida né mas nesse ponto o que Santo Agostinho quer dizer aqui é o seguinte é que Deus está sob o comando das coisas da sua igreja né Deus Deus não está dormindo né Deus está está vendo o que está acontecendo está por trás dos sacramentos ele é que administra os sacramentos né ou seja o que Santo Agostinho está está argumentando aqui contra os donatistas né é que é o homem bom ou o homem mal que administra o sacramento não tem a menor ele não mancha o sacramento porque o sacramento não vem do homem que está administrando o sacramento vem de Deus né então enfim é é uma é uma luta que ele tomou pra ele né lá na África mas que que produziu muita coisa né não só é produziu a a derrocada do donatismo mas também muitas conversões né dos donatistas para a verdadeira igreja a volta dos donatistas né a volta dos enganados né e além disso ele para lutar contra os donatistas né ele desenvolveu toda uma teologia é sobre a igreja né que nos serve muito hoje né ainda e servirá para sempre né e eu coloquei a soberba né professor o orgulho ele vem disfarçado de de um cuidado né de um zelo ah são os puros né são os puros né é os puros é eles têm um maior zelo sobre a pureza né entendida como eles querem né a soberba inclusive é de se considerar puros né é a infelizmente hoje a gente tem muito desses seres andando por aí né como diz o Márcio nas escadarias das igrejas né os puros querendo pontificar sobre sobre a pureza né pra nós que somos impuros né porque eles estão pregando para uma massa que eles consideram que são impuros né e outra uma coisa muito interessante pra falar com esse pessoal é que nós admitimos mesmo que nós somos impuros por isso nós estamos lá na igreja confessando frequentemente e tentando viver uma vida correta exatamente porque nós identificamos a impureza em nós né senão nós estamos felizes alegres e saltitantes por aí né é porque a gente sabe que nós somos impuros que nós estamos misturados com impurezas né e ele fala da mistura né aqui da mistura da palha com a com o grão né da mistura do peixe bom e o peixe ruim né ele fala de tudo isso ele fala que a igreja é isso então uma igreja que quer se ver livre dos impuros pra ficar só os puros não é a igreja católica nunca será a igreja católica né essa igreja dos puros ela é uma igreja herética por natureza né eu preciso tomar muito cuidado com com isso né porque nós somos uma mistura dessa lama que tem por aí é e toda vez que a gente vê umas pessoas que se consideram limpinhas e que nos nos desprezam a gente tem que rezar pelas almas dessas pessoas porque elas estão erradas né não por nos nos considerarem puros porque nós somos mesmo mas por considerar-se essas pessoas limpinhas né nós somos os limpos aqui né nós temos que ter muita muita paciência muita qualidade com essas pessoas só que aí a gente tem que ter um cuidado também né porque da gente não se achar também só porque a gente está vendo isso né tá vendo essas essas a gente tem olhos pra ver essas diferenças e tal a gente também não achar que a gente é melhor não porque isso é muito é perigoso é muito perigoso a gente achar que a gente é o verdadeiro católico né sim é não estamos vendo essas brigas e tal nós conseguimos entender entender nem diria entender mas a gente consegue ver que existem disputas que existem brigas a gente está aqui estudando e tal e começar a achar que a gente também é melhor que os outros isso é muito arriscado não isso aí é o seguinte é o tempo todo é isso é o tempo todo a gente tem essa tentação né de achar que porque a gente assiste uma determinada missa porque a gente tem determinados costumes nós somos os 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 que vão se salvar e os outros vão se perder né é isso é isso é perigosíssimo né nós temos que manter sempre a atitude católica né é e tem muita porque a nossa compreensão intelectual se nós estamos compreendendo alguma coisa é por dom de Deus também e Deus está querendo tirar dessa nossa compreensão algo de bom para a igreja é isso que a gente tem que sempre é é considerar né a o entendimento do ser humano o entendimento de qualquer ser humano vem como dom do Espírito Santo né então se a gente entende se a gente compreende se a gente consegue é digamos assim andar pela cidade arrasada em escombros é sem sem nos ferirmos isso é dom de Deus né porque hoje a gente anda a gente anda numa cidade em escombros toda toda hora cai alguma coisa do nosso lado né a gente ouve o barulho né e e e se a gente de alguma forma não não foi soterrado ainda por algum desses escombros não é por por causa nossa não é por mérito próprio né é é por dom de Deus por graça do Espírito Santo então é a gente pode discutir a gente pode comentar a gente pode mas para tirar conclusões práticas de vida é muito complicado isso a única conclusão prática de vida que a gente tem que tirar é a prática da igreja da doutrina da igreja da desenvolvida por dois milênios é a prática da vida dos santos é a prática da disciplina da oração é a prática da piedade cristã fora isso nós não temos que tirar nada de conclusão nós podemos entender mas tirar conclusões é nos associarmos a tais ou quais grupos isso aí é que é perigoso isso aí é que é perigoso é no 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 movimento tradicional né em todas as suas dos seus aromas e sabores é a tentação grande nossa é nos considerarmos pessoas no caminho da salvação e as outras pessoas na igreja nessa igreja em crise pessoas que estão perdidas que vão para o inferno os tradicionais falam dos modernistas porque uma coisa é você falar do modernismo da doutrina do modernismo você condenar a doutrina do modernismo do modernismo outra coisa é você afirmar que os modernistas aqueles que acolhem essa doutrina sob condições que a gente não conhece a gente não conhece o fiel católico que vai à missa nova que é modernista mas a gente não conhece nada da alma dessa pessoa então uma coisa é você condenar o modernismo estudar o modernismo criticar o modernismo apontar os erros do modernismo outra coisa é você falar que um tal ou qual modernista por ser modernista e por frequentar tal ou qual missa está em perigo de salvação porque a gente não conhece isso isso aqui é a coisa você não pode ir para essa conclusão a partir dos seus estudos intelectuais esse é o perigo esse é o grande perigo aliás isso é pecado é pecado é pecado mas a gente faz isso tantas vezes porque assim o modernismo é uma coisa tão horrorosa a doutrina do modernismo tão herética que é uma tentação você passar do estudo do modernismo para uma coordenação do modernista é uma coisa se a gente se afastar se a gente se afastar e porque sempre quando a gente está vivendo uma situação mais difícil se a gente voltar os nossos olhos por exemplo para o arianismo e nos perguntarmos assim quantos fiéis católicos que de alguma forma caiu sob a influência de um de um bispo ariano de um padre ariano será que todos eles foram para o inferno nenhum deles se salvou mesmo morrendo dentro da heresia essa é uma resposta que a gente não tem a gente não tem essa resposta a gente não sabe os desenhos de Deus para as almas dessas pessoas porque uma coisa é o heresiarca uma coisa é aquele herége que propaga a doutrina outra coisa somos nós fiéis que caímos na lábia deles a gente não sabe qual é o destino desse pessoal e nem devemos nos preocupar com isso nós devemos nos preocupar com o destino da nossa alma e agir conforme o nosso conhecimento para nós não para os outros nós não temos que agir para os outros nós temos que agir para nós para a salvação da nossa alma eu sei outra coisa aqui é que quanto quanto dessas discussões são importantes para a salvação da nossa alma pode ser até o contrário mesmo pode não as pessoas não veem isso é impressionante como não veem isso elas não lembram elas estão muito preocupadas em militar nesse sentido de hoje em dia de falar com o megafone mas e aí esquecem isso aí faz com que elas se distraiam da verdadeira da coisa mais importante porque quando o senhor fala que é importante para a igreja a gente é importante para a igreja o fato da gente estar nesse caminho a gente está fazendo essas leituras a gente está estudando isso é importante para a igreja mas eu vejo isso como um número assim eu sou alguém a mais na igreja e que vai com se eu estudo se eu melhoro de vida eu com o meu exemplo com as coisas que eu posso o testemunho que eu der alguma coisa assim eu posso estar influenciando as outras pessoas não é que eu vá pegar um um megafone o megafone hoje a gente pode ser o youtube fazer o exemplo ou twitter não sei lá qual é o rede social e vá me imitar é só é o meu da minha casa as pessoas que eu encontro até de maneira fortuita isso alguém que alguém que nem sabe o meu nome isso mas com que eu ajo diferente é nesse sentido é só nesse sentido o mundo hoje tem que ser muito grandioso tem tem muito espetacular não isso não existe na igreja nunca existiu nunca existirá trabalho de formiguinha é porque as pessoas elas elas não têm absolutamente a noção do do arco temporal nossa vida é muito pequena nós estamos vivendo num momento de crise da igreja que a gente não sabe como é que isso vai vai se se resolver ao longo do tempo né então nós estamos falando assim ah nós estamos numa crise da igreja a crise do arianismo durou 300 anos o que que é a nossa vida em termos de 300 anos imagina que essa crise vamos vamos identificar essa crise como iniciando a gente sabe que não iniciou mas vamos identificar a crise como iniciando no final do concílio Vaticano II em 1965 imagina se ela durar 300 anos ela durar até 2265 ano 2265 você imagina o que que a nossa vida agora transcorrer agora vai ter em relação a esse esse tempo todo da crise nós vamos passar nós vamos morrer nós vamos pro nosso juízo particular nós vamos nos salvar ou não e a crise vai estar aí ainda vai estar sendo resolvida como é que ela será resolvida ninguém sabe como é que essa crise será resolvida tá certo então nós temos que dar um nós temos que adicionar uma perspectiva temporal a essas coisas da igreja a igreja ela tem dois mil anos tá certo então assim o que que é dois mil anos o que que é a nossa vida em termos da vida da igreja da vida dos grandes santos ou da vida das grandes heresias ou da menos gente menos nós não temos importância nenhuma nesse negócio importância nenhuma né a nossa vida é corriqueira é medíocre é é o dia a dia é é essa coisa é as pequenas influências as pequenas palavras os pequenos gestos que a gente faz é esses são é os nossos instrumentos os instrumentos que Deus nos deu para nos salvar e para ajudar a salvação dos outros o resto é bobagem pura besteira então se a gente tivesse essa 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 perspectiva temporal a gente ficaria mais calmo sabe mas vamos fazer nosso nossa nossa tarefinha pequenininha do dia a dia tá o resto é deixar para Deus mesmo porque nós não temos condição né a menor condição né então gente Deus lhes pague a presença a paciência depois de muito tempo nós nos reencontramos aqui né é amanhã nós retornaremos a página 286 se Deus quiser para continuar aqui o capítulo para provavelmente terminar esse capítulo amanhã e continuar aqui na nossa biografia de Santo Agostinho tá certo é fiquem todos com Deus tenham um santo dia em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós Santo Inácio de Loyola rogai por nós Santo Agostinho rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém